Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, só me resta te adorar. Te adorar, eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. Coloque-se de pé nesta manhã e vamos cantar o sol. O sol, a lua, estrelas e o mar. Nada se compara ante a tua formosura. Amém. Amém. Para ele, são todas as coisas, porque dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci, eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que eu te adorar. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. Tchau. A ele é o sol, te amei. E diga, a ele... Eu e a glória... Eu e a glória... A Ele a glória, pra sempre, pra sempre, amém, pra sempre, amém, eternamente. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém.